Uma briga de casal acabou terminando em esfaqueamento no município de Vilhena. O caso aconteceu na noite do último dia 30, quando uma testemunha vizinha do casal começou a ouvir gritos advindos na residência. Ao ir verificar a situação, a testemunha encontrou a mulher se batendo contra a parede e ordenando que o homem batesse nela e o homem pedindo ao vizinho para que ajudasse a contê-la e dizendo que ela estaria fazendo isso para incriminá-lo mais tarde. Após uma breve pausa na discussão, ouviram-se mais gritos e a testemunha foi ao quintal para averiguar o que estava acontecendo, quando encontrou a mulher empunhando uma faca de aproximadamente 30 centímetros de largura. Por mais que o vizinho tentasse evitar o ataque, a mulher conseguiu cravar a faca de 30 centímetros no peito do homem, que removeu a faca e a jogou no chão. Foi aí então que a testemunha finalmente resolveu chamar o 190 da polícia militar. Quando a guarnição compareceu ao local, encontrou o homem caído no chão com a ferimenta no lado esquerdo do peito de aproximadamente 5 centímetros de profundidade e a mulher também caindo no chão com sinais claros de embriaguez. O homem foi encaminhado ao hospital regional para passar por tratamentos médicos e já recebeu alta e está em sua residência. Já a mulher de aproximadamente 40 anos de idade, que não teve a identidade revelada, foi encaminhada à unidade integrada de segurança pública juntamente com a arma utilizada no crime para enfrentar as consequências das suas ações legais. João Guilherme, para o Balanço Geral.